Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Agora eu trago para vocês a ação Porto Belo PTBL3 que está voando, né? Está indo aqui nos alvos, aqui no gráfico diário. Cravou aqui já três vezes aqui no segundo alvo da FIBO e fechou hoje aí na faixa de 17,50, certo? Mas nós temos em aberto aí a faixa de 18,91 que é o terceiro alvo da FIBO. Quem está dentro, quem comprou o papel lá atrás, como eu, está rindo à toa, não é nenhuma recomendação, mas a pessoa que comprou na casa de 6,36 reais e não largo por enquanto a Porto Belo, certo? Nós temos inclusive até alvos maiores, se eu jogar aqui no semanal, nós temos, olha aqui no semanal como foi bonito, né? Essa arrancada aqui da Porto Belo. Eu gravei um vídeo falando sobre a Porto Belo há dois meses atrás e estava na faixa de 11 e pouco, se eu não me engano. Então, se você quiser procurar este vídeo para ver, né? A mini análise, então fiquem à vantagem. Bom, aqui nós temos um alvo maior se nós projetarmos este quendo aqui, olha, este quendo de força, né? Então, se a gente projetar ele também, nós temos alvos maiores aí, aqui na faixa de 21 e 23. Inclusive, eu vou deixar isso aqui, vou ficar monitorando mais ainda este papel que está voando e vou deixar aqui para vocês também. Caso venha buscar aqui esse alvo de 21 e 23, eu volto para fazer um novo vídeo mostrando para vocês, né? O desempenho da Porto Belo, PTBL3. Então, temos estes alvos, portanto, aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa seu like, era só para mostrar mesmo aqui como é que anda este papel. Eu mostrei, inclusive, os fundamentos, assim, bem rápido, porque eu já falei para vocês que a minha análise é totalmente gráfica, né? Mas o papel está nos dando aí muitas alegrias, né? Por hora, com esta tendência autista, né? Mas a gente sabe que acontece aí correções, mas Porto Belo está bem, vamos dizer assim, decidido a chegar pelo menos no terceiro alvo desta primeira FIBO, né? Então, vamos aguardar para ver o desenrolar, né? Destas projeções. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Tchau, tchau!